Olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tô aqui com esse kit da SES Creative e é um kit de médico de resgate e parece como se fosse uma fantasiazinha de médico, bem legal, parece que vem um jaleco, olha só, a menininha aqui cuidando do ursinho ferido. É da equipe de resgate e que contém para 3 a 8 anos o tamanho. Vamos abrir, vamos ver aqui, é um jaleco na cor azul turquesa, de mangas longas, bem realista. A gola, olha, abre por aqui, então você pode vestir por cima da roupa como se fosse mesmo aqueles jalecos de médico, são bem semelhantes, isso aqui é desenhado, mas parece que é de verdade, aqui também tem uma coisinha, um detalhezinho, bem bonitinho e vem também com a máscara. Ah, olha só, na verdade é uma touca, é uma touca, bem legal também, porque os médicos que estão fazendo cirurgia e operação tem que usar a máscara, que é essa aqui, olha, vem com elastiquinho, que é para prender, acho que na orelha, e com a touca, bem, bem realista mesmo, bem parecido com o de médico de verdade, o médico que faz cirurgias, que atende pessoas que estão em alto risco. Bem legal essa fantasia, achei bem bonita e bem feita, tanto é legal para brincar, como para usar em outras ocasiões, festa fantasia, não sei, achei bem legal, bem simples, mas bem legal. Escrevam para mim nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, deixem o seu curtir no vídeo se vocês gostaram do vídeo, e até o próximo vídeo então, tchau!